E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer pra vocês uma extensão muito legal para o Google Chrome, Gosspeak. É uma extensão que traz um recurso que eu nunca tinha visto, é um recurso muito legal. E além disso, a extensão funciona também para o Firefox e também para o Safari. Como é que funciona? É bem simples o processo aqui pra usar o Gosspeak, tá? Você vai entrar aqui no Google, vai fazer uma busca, então por exemplo, vou digitar aqui ó, Facebook, tá? Vou dar um Enter aqui, vai aparecer a busca normal do Google, só que ao lado direito você vai ver que vai aparecer esse campo aqui, essa caixa. E aqui são comentários de usuários que utilizam o Gosspeak, tá? Então por exemplo, eu procurei por Facebook, então usuários podem bater um papo aqui, interagirem a respeito desse assunto que foi procurado, no caso o Facebook. Se eu digitar, por exemplo, um outro assunto, deixa eu ver, um outro assunto aqui, deixa eu ver, Google. Então vou ter usuários que vão estar discutindo sobre o assunto Google que foi buscado aqui no Google. Se eu digitar aqui, Gosspeak, tá? O nome do aplicativo, o nome da extensão. Também vai aparecer aqui vários comentários de pessoas discutindo, falando a respeito desse assunto. Então é uma extensão que serve para usuários debaterem a respeito de um assunto que está sendo procurado. Realmente é algo que eu nunca tinha visto e por dia existem bilhões de buscas, só que as pessoas não discutem sobre essas buscas em uma página. Então é para isso que serve o Gosspeak. Então você pode comentar também, eu já loguei aqui a minha conta, você loga pela sua conta do Google, do Google+, do Gmail. E daí você pode deixar o seu comentário também e interagir com outras pessoas a respeito de um determinado assunto. Realmente é uma extensão muito legal, muito diferente. Para você fazer o download é bem tranquilo, você vai acessar o site aqui deles, o link está na descrição. Vai clicar aqui em cima em Get Gosspeak e ele vai te encaminhar para o download do seu navegador. Então se você está usando o Chrome, vai baixar a extensão para o Chrome. Se você está usando o Firefox, vai baixar a extensão para o Firefox. Se você está usando o Safari, vai baixar a extensão para o Safari. E assim vai. E se você quiser mais informações a respeito dele, você pode acessar esse post aqui no site, tecnologia.com.br, o link está na descrição. E aqui tem mais informações de como ele funciona e tudo mais. Vale a pena dar uma olhada. Tá bom? Então é isso. Recomendo. Uma extensão muito legal, diferente. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.